Olá amigo, muito obrigado mais uma vez por me aceitar em sua casa para conversar um pouquinho mais sobre música. Agora chegou a vez do teclado. No teclado você tem quatro em... que é órgão, piano, teclado e acórdion. É como eu falei desde o começo da filmagem, que aprendendo o mestre violão você chega até ao piano. Toca todos os instrumentos com toda perfeição, dividindo as músicas em popular, clássica e evangélica. Apresento o mestre, teclado. Olha que coisa linda. Vamos tocar uma música clássica. Fica assim, olha. Fica assim, olha. Fica assim, olha. A CIDADE NO BRASIL 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 que a alma é mais franca daqueles que a carne é mais feia. Dizem-se que o pato pode amar e dizem-se que a alma é mais franca daqueles que a carne é mais feia. É muito bonito, é gostoso você poder tocar um violão, uma guitarra, um cavaquinho, um contrabaixo, órgão, piano, teclado. É muito gostoso. No piano você tem de tudo. A música clássica é linda. Olha só como é que fica. A mesma música que você toca no violão clássico, porém você toca também no piano. Olha que coisa linda. Em Mi menor. Essa música chama-se Romance de Amor. A música que você toca no violão clássico, porém 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 Se inscreva no canal 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 E não dou aula só de instrumentos São vários Que através do violão você toca todos Violão, guitarra, cavaquinho, contrabaixo, viola, banjo, bandolim, órgão, piano, teclado, flauta, gaita, trompete, pistão, sax Tupla através do violão, que é a clave de sol Mostro pra vocês agora a partitura evangélica Olha só Essa partitura evangélica toca-se assim Essa música Essa música Ela tá em ré maior E é uma música evangélica É tocada no mundo inteiro É muito bonita essa música Fica assim ó No órgão Esse instrumento é o órgão E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A zostaie CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vem, vamos embora, o que será não é saber Quem sabe faz a hora da mistéria que não tem fé Vem, vamos embora, o que será não é saber Quem sabe faz a hora não espera acontecer Muito obrigado, esse é mais um instrumento que você poderá aprender Na escola do professor Jorge, em Suzano, São Paulo, Brasil Telefone 4742-4715, é o fixo 7332-1976, celular Você quer aprender música? Liga para o professor Jorge Muito obrigado pela atenção, até logo Obrigado